Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo que todo youtuber faz logo no início do canal que são os 50 fatos. Então, antes tarde do que nunca. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e bora lá. Meu nome é Kátia Martins, simples assim, e todo mundo sempre me perguntou a vida inteira Mas Kátia Martins só? Aí eu falava só, só Kátia Martins. Eu tenho 37 anos, eu sou solteira, eu sou formada em comércio exterior pelo Mackenzie e fiz o meu MBA na AGV em gestão de projetos e a extensão do meu MBA na The George Washington School of Business. Eu sou pisciana, a comida que eu mais gosto é polenta, mas não é qualquer polenta, é a polenta da minha mãe. Eu já sou xixia de uma lindíssima garotinha de 3 anos chamada Mia. Eu criei esse canal porque eu estava incomodada com o envelhecimento, então eu comecei a fazer exercícios faciais pra mim e decidi compartilhar no canal. Eu nunca fiz preenchimento, nem botox, nem plástica alguma, nem no corpo, nem no rosto. A única coisa que eu já fiz foram as coisas comuns, né? Então, clareamento dentário, não coloquei lente, nada disso, então eu só fiz clareamento há uns 12 ou 15 anos. Limpeza de pele e fiz um negócio que super não deu certo, que foi usar ácido uma vez no rosto. Uma clínica horrorosa e nunca mais. Eu gosto de duas coisas bem esquisitas, que são lustres e containers. Então, toda vez que eu viajo, se eu vou em algum castelo ou algum lugar que é muito decorado, enfim, eu adoro tirar foto de lustre, sempre gostei. E toda vez que eu passo em algum porto, eu fico olhando os containers. Adoro ver os containers descarregando, não sei explicar. É um negócio esquisito, mas eu gosto. Bom, eu tenho dois toques bem complicados também. Um deles é que, como a minha memória é muito ruim e eu sou muito insegura, assim, se eu fechei as coisas ou não, eu sempre volto pra ver se o portão tá fechado. Agora eu melhorei bastante, mas antes era assim, era tão absurdo que às vezes eu chegava a voltar quatro vezes pra ver se o portão da garagem tava fechado, sabe? De medo de ter deixado aberto e de não prestar atenção direito. Cada vez que eu passava, eu não prestava atenção direito se tava fechado ou não. Me sentia insegura e tinha que passar de novo. E uma outra coisa esquisita é que eu nunca dou descarga em banheiro público com a tampa aberta e eu nunca coloco a mão na descarga. Nunca. Então, ou eu dou descarga com o pé, então eu coloco o pé assim, ou eu pego um papel, um pouquinho de papel e dou a descarga. E uma outra coisa também que eu faço é, se o trinco da porta vai me obrigar a abrir uma chavinha ou aqueles negocinhos que tem em cima, eu sempre pego um papel. Se eu já lavei a minha mão, eu pego um papel pra abrir tanto o trinco quanto a parte de cima, porque minha mão já tá limpa, eu não vou colocar a mão ali. Então eu tenho essas manias. Eu já viajei pra 20 países, pra alguns países mais de uma vez. Eu me considero uma pessoa muito bondosa e muito humana, mas ao mesmo tempo que eu me considero uma pessoa muito bondosa e muito humana, eu não sei perdoar. Se pisam na bola comigo muito pesado, em alguma coisa que é algum valor meu, seja honestidade, se há uma quebra de confiança, eu não perdoo. Não perdoo nunca. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem desapegada, principalmente coisas materiais. Eu tinha dois armários lotados de roupa, coisa que eu nem sabia que existia. Hoje eu vivo com um armário só. Claro que, sem ser hipócrita, eu sempre renovo as roupas. Então qual que é o esquema que eu uso? Se entram três roupas novas, eu tiro três roupas. Então eu mantenho o meu armário sempre vivo, mas ao mesmo tempo, com coisas novas, mas ao mesmo tempo sempre enxuto. Eu adoro usar sapatos diferentes, sempre gostei de sapatos. Eu costumava dizer antes que, por mim, eu andaria todo dia de calça jeans, blusa branca e um sapato assim, bem pá, né? Bem diferentão, porque eu adoro sapatos. Adoro, adoro, adoro. Mas mesmo os sapatos que eu tinha que empilhar um em cima do outro, porque não cabia mais na sapateira de tanto que eu tinha, hoje também eu sou bem mais tranquila em relação a isso. Bom, eu tenho medo de aranha. Eu acho que de todos os bichos é o que eu tenho mais medo. Já tive medo de barata, mas hoje eu não tenho mais. Desses bichos assim, né? Do dia a dia, vamos dizer. Vamos dizer assim. Eu tenho medo de aranha. Eu adoro dormir. Quando eu posso, eu durmo. Durmo mesmo. Teve uma vez que uma pessoa virou pra mim e falou assim, Ah, mas ninguém dorme 12 horas direto, né? Quem vai dormir 12, 14 horas direto? Aí, tipo, eu já pensei. Eu, eu, se me deixarem, eu durmo mesmo. Assim, adoro dormir. Gosto quando o sono é profundo, que eu consigo relaxar, que eu acordo, nossa, 100%. Claro que não dá pra fazer isso todo dia, mas quando eu posso, eu durmo mesmo. Eu sou muito criança, mas muito criança mesmo. Tanto que é difícil a minha sobrinha falar, xixi, ela vai brincar disso. Tipo, qualquer coisa que ela falar, eu brinco numa boa. Mas não é só disso, né? Não sou criança só com criança. Eu gosto de algodão doce, eu gosto de farinha láctea, eu gosto de danoninho, todinho. Então, tudo que vocês possam imaginar de comidas, eu gosto, assim. Então, assim, se você vê uma fila de criança esperando algodão doce, com certeza eu vou estar lá no final dessa fila pra pegar o meu também. Eu rouo unha, eu tô com unha postiça, né? Não me orgulho disso, mas é a forma que eu encontro pra extravasar minha ansiedade. Sou muito ansiosa, não tomo nenhum remédio pra isso, nada disso. Mas eu desconto muito, muito, muito nas unhas e na comida doce. Então, enquanto eu tô muito ansiosa, eu sou capaz de abrir uma caixa de bombom e comer oito bombons seguidos, até dar uma... sabe aquela sensação de... Ai, agora eu tô bem? Como se fosse o meu remédio. Então, o meu remédio é realmente doce. A festa que eu mais gosto no planeta é a Oktoberfest, de Munique, que eu já tive a oportunidade de ir três ou quatro vezes. Então, é a minha festa favorita do mundo inteiro. Bom, e como acabou minha bateria no meio do vídeo, eu vou dividir os 50 fatos em duas partes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo.